Tchau, como está? Hoje é dia de tradução de música para o português. Hoje faremos a traduzione de uma canzone do italiano ao português. E a música que ultimamente eu me pego cantarolando é a canzone que, em último tempo, me vendo cantar. A música que trago hoje é de um cantor muito famoso aqui na Itália, já renomado há muitos anos, que se chama Biagio Antonatti. Este cantor eu conheci melhor ano passado, porque ele foi no turnê com a Laura Pausini. E pelo que eu vi, pelas entrevistas e tudo mais, ele também já era um dos cantores preferidos dela, antes mesmo, antes de ela iniciar a carreira dela. Quando eu fui no show, fiquei de boca aberta. Você tem que ver a presença desse cara no palco. Ele realmente é um homem de espetáculo. Ele não é que canta e dança. Ele canta, dança e ele corre. Vamos ao que interessa. O título da canção é Sapi Amoreminho. Sapi, imperativo do verbo saber, é saber. Então, é saiba, segunda pessoa, né? Saiba, meu amor, amoremi. Amoremi deveria ser uma expressão que eu quase não estou com vontade de traduzir, porque deveria ser patrimônio da humanidade, tão consagrada no romantismo que é. Como é bonito, né? Assim, o italiano amoremi. Dizer amoremi. Então, é isso, meu amor. Questo sono io, este sou eu. Tutta uma vida per cercare de capire, toda uma vida, para procurar e entender. Il finto inverno, o inverno falso, de mentirinha. É o inverno apparente, eu diria apparente. Misto ao quasi eterno sole, misturado ao quasi eterno sol. Cercare de capire. O que? Se poi la fine è stata, meglio renunciare. Se, então, houve um fim, è stata, no passado, né? Fine, no italiano, é feminino. La fine. Melhor renunciare. Melhor renunciar. Questo sono io, eppure inizio bene, ma non so finire. Faccio cose che dovevano servire. Ah, non mi cadere, non pagare più lo stesso tempo. Eppure inizio bene, ma non so finire. Eu diria, e non è che começo bene, inizio bene, ma non so finire, non sei terminar. Rifaccio cose che dovevano servire, rifaccio, coisas che deveriam servir, a non ricadere, a non recair. Per non pagare più lo stesso errore. Para non pagar mais, o mesmo erro. Sabe aquela coisa de errar uma vez amando, as vezes, né? Aí continua. Tu, tu, tu. E se avanza un pezzo di sto cuore, na sua opinião, o que é esse sto? Tra virgolette, entre aspas. Porque sto, se você estuda o italiano, você sabe que é o verbo stare, né? Estar. Io sto, tu stai, lui o lei sta. Mas a gente pode estar, coração. Io sto cuore. Não tem sentido. Esse sto aqui, é, eu acho que é o limite de abreviação que eu já vi do italiano. Porque italiano é muito certinho no falar. Aqui, nesse contexto, nessa frase, significa questo. No italiano coloquial, a gente ouve. Em vez de dizer questo, dizer sto. Sabe? Em vez de dizer questa, sta. Repito isso no italiano coloquial, na linguagem falada. Formalmente é incorreto. Então, neste caso aqui, ouve isso. Para que houvesse a rima perfeita. Que se avanza un pezzo di sto cuore. Que se sobra. Avanza. Que se sobra um pedaço deste coração. De questo cuore. É cuore tuo. É seu. É todo seu. Tu dici si per sempre. Você diz sim para sempre. Io per non morire. O tatuato te. Eu para non morrer. Tatuei. Passado, tatuato. Tatuei você. Então, sape amore mio. Que adesso io e te siamo diventati noi. Saiba meu amor. Que agora, eu e você, siamo diventati noi. Nos tornamos, nós. Siamo diventati noi. Nesse caso, aquele o ali do siamo, caiu para ter uma fluidez, um som melhor. E isso ocorre muito, não só em músicas, mas inclusive em poesias. E i giorni persi, sono i giorni darifare. Olha que frase bonita. Uma bela frase. E os dias perdidos são os dias darifare, a serem refeitos. Toda vez que houver da, mais um verbo no infinitivo, significa a ser e aí a ação daquele verbo, né? Nesse caso, orifare, refeito. Senki amore mio. Senki, pode ser, seja sentir no tato, seja sentir um sentimento, mas pode ser também ouvir. Então, nesse caso, senki amore mio. É, ouça meu amor. Non sono mica da dover poi perdonare. Não sou tipo a ter que ser perdoado. Olha aqui, ó. Da dover perdonare. É o mesmo caso que acabei de explicar, né? A ter que ser perdoado. Esse mica, normalmente, ele dá aquela ideia de adversidade. Pode estar numa frase com o non, como nesse caso. Non sono mica da dover poi perdonare, mas pode estar também sem o non. Mas já dá aquela ideia negativa, né? Se ele dissesse assim aqui, mica sono da dover perdonare, já é no meu amor a resposta. Aí diz, dovresti credermi e sabermi aceitare. Dovresti. Se trata da segunda pessoa, tu. Tu dovresti credermi. Você deveria acreditar em mim e sabermi aceitar. Te lo voglio dire. Quero te dizer. Io più te fa noi. O pé da letra aqui é eu mais você é igual a nós. Usando de matemática aí pra ser romântico. Mas na matemática, quando você pede o resultado, se usa o verbo fare, né? Quanto fa due perotto? Due perotto fa seligi. Aí ele continua. Io distrato e tu perfeita. Eu distraídu. E você é perfeita. Tu. Tu. Aí vota no e fra o ritornello. Sappia, amore mio, che se avanza un pezzo di sto cuore, cuore tuo, tu dici sì per sempre, io per non morire. O tatuato te. Sappia, amore mio, che adesso io e te siamo diventati noi. Que i giorni persi sono i giorni da rifare. Senti, amore mio. Sappia, amore mio. E por último vem aquela parte que dá aquela emoção. Tô gostando dessa parte. Sappia, amore mio. Que il brutto tempo non è sempre un temporale. Que il tempo ruim non è sempre un temporale. Por que que eu deixei negrito, brutto? Porque brutto, literalmente, é feio. Só que no italiano usa-se muito bello o brutto. Não só pra dizer que algo é feio ou bonito. Mas que algo é bacana ou que algo é chato. Bel tempo é o tempo bom. Brutto tempo é o tempo ruim. Por exemplo, il film è stato bello. Não quer dizer que ele foi bonito. Pode ser também, mas não necessariamente. Pode dar a entender que foi um filme legal, bacana. Il film è stato brutto. Não necessariamente foi feio. Ele foi chato, foi ruim. Tá? Então, saiba, meu amor, que o tempo ruim não é sempre um temporal. Que sei la pelle, che ho deciso di tenere. Olha que frase. Que tu sei la pelle. Que você é a pele que eu decidi ter, manter. Qui trapoco, né, Vika? Aqui, trapoco. Daqui a pouco, né? Você pode ter este arquivo com letra e tradução, gratuitamente, seguindo o link que eu vou deixar aqui na descrição. Dê uma olhadinha aqui. Olha que bonito que ficou. Olha só. Letra, tradução, ainda pra estudar e cantar junto, treinar. Aplausos 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 Aplausos